Meu Deus, vai estar queimando aqui dentro do carro. O cara está muito aqui dentro. Meu Deus. Olha a criancinha, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que cena mais feia. Nunca tinha visto isso na minha vida não, gente. Tem uma queimada na rua. 11 carros. Nossa, olha. Olha, a gente rambolando é tudo. Olha o tanto de carro, meu Deus do céu. Tchau.